Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço minha unha. Antes de falar qualquer coisa com relação a unha, eu sei que tem muita gente que defende não tirar cutícula de jeito nenhum e eu respeito isso, mas eu gosto de tirar minha cutícula, tá? Então eu quero deixar isso bem claro, porque a gente precisa respeitar as opiniões. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Tem gente que adora usar dissolvedor de cutícula, outras pessoas não precisam. Eu, Margarete, adoro tirar minha cutícula, então por isso que eu tiro, tá? E eu guardo minhas coisas de unha aqui, nesse bauzinho. Vou mostrar pra vocês. Aqui dentro tem tudo que eu preciso pra fazer minha unha, eu vou mostrar. E minha lupa de fazer unha. Então, aqui dentro eu tenho... vou colocar o óculos. Ai, como o mundo fica mais claro de óculos. Eu uso essa manteiga emoliente da Granado, pra amolecer minha cutícula e hidratar. Sempre dou uma passadinha na mão. Ela é muito legal, tá até acabando, só tem o restinho. Tenho que comprar outra. Eu uso esse removedor de esmalte instantâneo. Foi isso que me deu. Gente, eu uso isso já há bastante tempo e amo. Vou demonstrar pra vocês como é. Ele não tem acetone, ele é muito bom. E uso pras mãos. Pros pés, eu gosto de usar esse removedor da Risqué. Tá? Eu gosto muito dele e pra limpar a unha. Eu tenho esse coisinha, sprayzinho, que é pra molhar a unha. Além disso, eu tenho isso aqui, que é muito bom. É pedra-umi. Se eu tiver fazendo minha unha e cortar um pouquinho a cutícula, qualquer coisa, ele é muito bom pra desinfetar e ele não deixa inflamar. Então, eu tenho esses dois, ó, que eu gosto. É muito, muito bom. Tenho base. Ih, acho que deixei minha base aberta. Eu tenho base. Eu sempre gosto de usar duas. E eu gosto das bases da Colorama. Então, eu tô usando. Eu fico alternando. Uma vez uso essa, outra vez uso essa. Eu deixei aberto. Aí, eu uso lixas. Palitinhos. Como eu sou a louca do alicate, eu tenho vários alicates. Eu adoro. Eu tenho, ó... Esse alicate aqui é só pra Aquiles cortar a unha do pé dele. Ele corta com esse alicate. Aí, eu tenho três alicates. Eu gosto desse alicate da Mundial. Ele é inox e é o alicate grande. Dá pra ver, né, que um é bem maior do que o outro. Dá. Pronto, aqui. É... Eu gosto dele porque ele tem um punho melhor pra pegar. E... E por ser inox, ele tem uma durabilidade muito grande. Só de vez em quando que eu preciso dar uma moladinha nele. Tem um cortador de unha, porque... É... Eu não sei cortar de tesourinha essa... Como é? Esta mão. Essa mão aqui eu corto com alicate. Com cortador. E essa minha tesourinha que tem trinta e tantos anos que eu tenho ela, que eu corto a minha unha desta mão. Eu gosto muito de unha grande, mas... É... Atrapalha muito o meu trabalho na hora de digitar. Então, eu tô mantendo ela bem curtinha. Além disso, é... Eu tenho minha bandejinha de esmaltes. Vou mostrar pra vocês. Aqui. Eu já cheguei a ter quase 200 esmaltes. Mas... É... Vi que não tinha necessidade, né? E aí, eu resumi em... Deve ter uns 40, 50 esmaltes aqui, mais ou menos. Que ainda já é muito, né? E ele... Ele se resume basicamente em... Azul. Todos os azuis aqui verdes. E um pouquinho de esmaltes marrons. E mais escuros. Então, como é que eu... O que é que eu faço pra fazer a unha? Primeiro, eu vou tirar o esmalte. Então, eu tirei o esmalte. A minha unha tá bem estragada. É... E deixei essa pra... Pra tirar aqui. Pronto. Agora fica fácil de acompanhar tudo. Então, eu tiro... Minha unha, ela... Ela... Depois da quimioterapia, ela nunca mais se recuperou pra ficar bonitinha. É... E eu sei que eu precisaria deixar ela um tempo sem pintar. Até tentei. Mas não tive muita paciência. Só que eu tô notando, depois que eu tô tomando um remédio, que ela tá melhorando bastante. Pode olhar aqui, ó. Tá vendo? Metade dela já tá boa. E a outra metade, acho que vai sumir. Acho que com o tempo, é... Ela melhora. Sempre dou uma cortadinha. E depois que eu corto, eu dou uma lixadinha. Depois que eu dou essa lixadinha, o que é que eu faço? Eu coloco um pouco dessa manteiga nas cutículas. Eu não vou fazer hoje, porque eu acabei de tomar banho. Então, minha cutícula, ela tá bem molinha. Mas eu faço assim, ó. Eu coloco um pouco de algodão em cima da unha e... Molho. E molho assim. E deixo o... O creme agir. E deixo o creme agir. Agora, como eu tô com a minha... Como eu tô com a minha unha bem já molhadinha, Porque eu acabei de tomar banho, não vou fazer isso, tá? E eu vou mostrar pra vocês, depois que eu faço isso, O mais importante de fazer minha unha. Como eu gosto de tirar a cutícula, Eu gosto de usar esta lupa. Vou mostrar pra vocês. Como é que eu faço? Eu quero enxergar bem minha cutícula. E, normalmente, eu faço minha unha à noite. Sempre. Por exemplo, agora são... Deixa eu ver. É meia-noite e cinquenta. De sábado pra domingo. E eu resolvi fazer minha unha agora, né? E... Eu uso isto. Não deem risada. Olha. Eu uso isso. Aperto. E assim, eu posso enxergar minha unha perfeitamente. Então, Enxergando minha unha perfeitamente, Eu tiro minha cutícula com mais segurança. Então, ó, eu fiz esta unha bem rapidinho e vou fazer uma pausa. Fica legal, não fica? Mas, olha, vocês não têm noção. Deixa eu ver se dá pra gravar. Não, acho que tem um ângulo certo, né? Mas é muito bom. Então, eu vou fazer toda a cutícula e volto já já pra mostrar as outras etapas pra vocês. Tá bom? Eu esqueci de falar que antes de usar o alicate, eu uso isto aqui, ó, pra levantar um pouco a cutícula que fica presa. Que fica presa assim, então eu levanto sem machucar muito a unha, só mesmo pra tirar a cutícula que fica grudada. Pronto, agora eu já... Já tirei toda a cutícula, olha a diferença que tá, como já fica bem melhor. Depois que eu tiro toda a cutícula, então eu passo um pouco de removedor na unha pra tirar qualquer excesso de creme. Eu vou colocar a base. Hoje eu vou usar essa base fortalecedora de unha. E agora vamos pra etapa difícil. Que cor eu uso? Azul ou verde? Verde ou azul? Eu vou escolher uma cor que eu... Eu tava com verde, então eu vou colocar agora azul. E eu gosto muito dessa combinação. Ele é dessa marca que eu nunca sei falar o nome. Este é o cremoso e este é o cremoso e este é o cintilante. Ele tem uma excelente cobertura. Ó, primeira de mão como já fica boa. É? Então, eu já fiz o cremoso e este é o cremoso. É? 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 Pronto, passei o cremoso, ele tem uma cobertura muito boa, então eu não passo uma segunda de mão. E agora eu vou passar o cintilante, que é lindo. E aí, depois que eu pinto tudo, fica essa melequeira toda na unha, e agora é a etapa de limpar. Só que eu nunca limpo quando ela tá assim molhada, porque qualquer escapulidazinha no palito, eu posso botar tudo a perder. Então, eu vou ficar aqui conversando, amenidades com vocês até secar. Mentira, não vou fazer isso com vocês. Vou ali comer uma coisinha que eu tô morrendo de fome, que é o tempo que ela seca, aí eu volto pra limpar e pra gente finalizar, tá bom? Me espera, eu vou e volto rapidão. Pronto, comi um cupcake e chupei um picolé. E aí agora minha unha já tá seca. Como é que eu faço? Eu pego o removedor, o palitinho, isso aqui todo mundo sabe, né? Como é que faz. E vamos limpar. É assim que eu faço, igual como faz em salão, tá? Pronto! Unha feita, graças a Deus, porque quando eu tô com a minha unha mal feita, fico toda agoniada. Com o azul que eu amo, vou mostrar com mais detalhes agora qual foi a cor que eu pintei. Essa cor é a 130 da Sally Hansen, não sei se pronuncia assim, acho que é, Sally Hansen. É a cremosa e a cintilante é a cor 380, tá? Eu super recomendo esses esmaltes, eu tenho vários deles, tenho essa cor azul mais escura, com cintilante azul mais escuro. Tenho outro cintilante que é quase igual, só que levemente esverdeado. Acho que eu comprei vários. Isso aqui comprou pra mim. Ah, e tem um dele, a minha cor preferida, que é esse verde, esse verde, esse verde Shrek. Fernanda Reale que adora. Ai, preciso dar uma misturadinha que tava aqui parado. Ele é lindo, ó. Pronto, então é isso. Espero que vocês tenham gostado em saber como é que eu faço minha unha. Eu mesma que faço toda semana. E é basicamente esse processo. Se você gostou, clica no joinha aí embaixo. Se você não gostou, vai ver outro vídeo. Um beijo grande pra você. E até o próximo. E até o próximo.